Cuidado a sua branca, tá sem bola, tá sem bola, cuidado Vamos paletar né, vamos paletar, cuidado com o cheiro que tá sem bola Um cara não goza a branca, passa pra cima a sua branca, passa pra cima Passa a branca Isso, só paleta, só, não muda não, não muda não, velho aqui, não muda não Isso, vamos pra a bradiosa branca, vamos pra a bradiosa branca Isso, devia montar, mas não vinha, né rapaz Vem pra montar Isso Ei, não vinha a bradiosa branca, não Cuidado a sua branca Bom, desceram que amanhã a bradiosa branca era pesada, hein Lúcio Lúcio Faz peixinho, de peixinho Lúcio, dá a mão pra a bradiosa branca Tá na mão pra a bradiosa branca, dá a mão pra a bradiosa branca, pode ser Lúcio, vamos pra a bradiosa branca, vamos pra a bradiosa branca É isso aí, o objetivo de artista é outro aplauso, né Alô tronco, pode prender, alô tronco Alô tronco, pode prender Lúcio, querendo beber, eu quero beber, eu quero...